Natal é vida que nasce, Natal é Cristo que vem. Nós somos o Seu presério, e a nossa casa é bebê. Deus se tornou nossa grande esperança, e como criança no mundo nasceu. Por isso vamos abrir nossa porta, a Cristo que importa é todos o que vêm. Natal é vida que nasce, Natal é Cristo que vem. Nós somos o Seu presério, e a nossa casa é bebê. Em nome do ar, em nome do filho, em nome do Espírito Santo, estamos na cruz. Para louvar, agradecer, e dizer, adorar, estamos aqui, Senhor, ao Seu dispôs. No início desta celebração, prestamos a conversar no coração, fonte de reconciliação e comunhão de Deus e com nossos irmãos. Confiando-nos, prestamos perdão nos pecados. Canta. Eu canto a alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Todos. Eu canto a alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Deus, a vossa graça e nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos, com sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na humildade do Espírito Santo, amém. Amém. Leitura da profecia de Miquelis Assim diz o Senhor Tu, Belém, de Éterna, Pequenina entre os mil povoados de Judá, De ti há de sair aquele que dominará em Israel. Sua origem vem de tempos remotos, Desde os dias da eternidade. Deus deixará seu povo ao abandono, Até o tempo em que uma mãe der a luz, E o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Ele não recuará, Abacentará com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor seu Deus. Os homens viverão em paz, Pois ele agora entenderá o poder até os conflitos da terra. E ele mesmo será a palavra do Senhor. Graças a Deus. O pastor de Israel está em ouvir-nos. Vós que somos quem viz vos assentais, Aparecedes cheios de glória e despedida. Despertai o nosso poder ao nosso Deus, E vinde logo nos trazer a salvação. Iluminai a vossa face sobre nós, Convertei-nos para que sejamos salvos. Voltai-nos para nós, Deus do Universo, Olhai nos ossos dos altos céus e observai-a. Visitai a vossa vossa linha e proteger-a. Foi a vossa mão direita que a plantou. Proteger-a e ao revento que a aglomaste. Iluminai a vossa face sobre nós, Convertei-nos para que sejamos salvos. Pusai a mão por sobre o vosso protegido, O Filho do homem que escolheste-os para vós, e nunca mais nos deixaremos, Senhor Deus. Dá-nos a vida e louvaremos o vosso nome. Iluminar-nos a paz sobre nós, convendê-nos para que sejam salvos. Leitura da Carta aos Hebreus Irmãos, ao entrar no mundo, Cristo afirma Tu não fizeste vítima nem oferida, mas formaste-me no corpo. Não foram o seu agrado holocaustos, nem sacrifícios pelo pecado. Por isso eu disse, eis que venho. No livro está escrito, amém, eu vim, ó Deus, para fazer a Tua vontade. Depois de dizer, Tu não fizestes nem te agradar, infeliz, oferentes, holocaustos, sacrifícios pelo pecado. Coisas oferecidas segundo a Ele. Ele apresenta, eu vim para fazer a Tua vontade. Com isso, suprime o primeiro sacrifício, para estabelecer o sedento. É graças a esta vontade que somos santificados, pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez sobre todas. Palavra do Senhor. Graças a esta vontade. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 ale entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel viu a salvação de Maria, a criança curou o seu peito, Isabel ficou cheia de Espírito Santo. Com grande grito a esse valor, Bendita és, coente, as mulheres, e bendito és o fruto do teu peito. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha visitar? Logo que a tua salvação chegou aos meus ouvidos, a criança curou de alegria no meu peito. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprindo o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação! Glória ao Senhor! Hoje o Evangelho já apresenta que hoje matura de Maria e Isabel. que é uma parede, prima e marina. Estas duas pessoas, duas mulheres, que estão esperando, estão esperando algo importante na minha delas? Estão esperando Jesus? Isabel está esperando o seu peito. E estas duas pessoas se encontram. Creo que, acho que estas duas pessoas, com a sua própria vida, com a sua maneira de se encontrar, de falar, estão dizendo algo para nós também. Por exemplo, veja só, Maria, que apresadamente, corre ao encontro de Isabel, logo que ela assume que Isabel estava esperando, um menino. isso quer dizer que Maria vai visitar a sua prima e Isabel, se colocar a serviço para a água dela, mas também ela se coloca à disposição de Deus, porque está lá para ver, com seus próprios olhos, aquilo que Deus está fazendo. Imagina só, Isabel era idosa, e nunca havia um filho, porque não podia ter um filho. Foi Deus, que disse isso para ela, é uma maravilha de Deus, aquilo que está acontecendo na vida de Isabel. e Maria vai ver, vai contemplar. Quando ouvi, a tua salvação, a criança pulou novamente. É algo que, vem no coração dela, e transmite algo, que está dentro dela. Sai no coração, e no coração de Maria estava Jesus. No ventre de Maria estava Jesus. Quando sai uma salvação da boca de Maria, é Jesus que está. E quando Isabel escuta, a salvação de Maria, entra no seu filho também. Jesus. É algo muito interessante, essa coisa. Senhor, abençoe os casais que aguardam o nascimento dos seus filhos, para que sejam felizes, e que o fruto do seu amor possa trazer alegria às filhas e à comunidade. Rezemos. Vem, Senhor, vem, Senhor. A nossa oferta apresentamos-nos no portão, e se pedimos, deixem-nos libertar. A chuva rogou na terra, o óleo dos novos e pães, o óleo dos novos e pães, o óleo dos novos e pães, A nossa oferta apresentamos-nos no altar, e se pedimos, deixem-nos libertar. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, e Seu peito de amor se esvenda sobre a terra, Senhor, Vós que sempre quiseste ficar muito perto de nós, devendo conosco o Cristo, falando conosco o peito, mandai nosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem do corpo, do sangue, de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai nosso Espírito Santo. Na noite, eu queria ser entrei, e se abra com os seus apóstolos, Jesus tem o pão em suas mãos, o óleo para o céu, e deu graças, partiu o pão, e o entregou a seu discípulo, dizendo, Tomai-me todos e comem, isto é o meu corpo, que será entregue em teu pão. meu Senhor, meu Deus, meu Deus, do mesmo modo, no fim da ceia, tomou cálice em suas mãos, deu graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai-me todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da louva e a eterna aliança, que será derramada por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto, em memória de mim. meu Senhor, meu Deus, meu Deus, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. E agora, irmão, vamos cantar, vamos cantar juntos, a oração que Jesus nos deu. Amém. Amém. Que Seu Filho nos deixou O amor que esteja em nós, em nós E no ponto da unidade Estudar-nos a paz E perdoar os nossos vales E perdoar-nos nos alforços Não perdimos Estes os convidados para as leis Eis o poder de Deus que vira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de que creio em mim orar Mas o Senhor nos salvou a sua presença 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 E na cabeça uma coroa Um amor como o Chico Pará Perfeito é o que é que te criou E o criador te coro Te coro No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus A uma cidade da Galileia chamada Nazaré A uma virgem desposada com um homem que se chamava José Da casa de Davi E o nome da virgem era Maria Entrando, o anjo disse-lhe Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo Perturbou-se ela com estas palavras E começou a pensar no que significaria a semelhante salvação Mas o anjo disse-lhe Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus Eis que conceberás um filho e se chamará Jesus O Senhor Deus lhe porá o trono de seu pai Davi E ele reinará eternamente na casa de Jacão E o seu reino não terá fim Maria perguntou ao anjo Como se parar isso? Pois eu não conheço o homem Respondeu-lhe o anjo O Espírito Santo descerá sobre ti E a força do Seu Altíssimo te envolverá com a sua sombra Eis que conceberás um filho Maria respondeu-lhe Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra E o anjo afastou-se delas Naqueles dias Maria se levantou E foi às peças, às montanhas A uma cidade de Judá Entrou em casa de Zacarias E saudou Isabel Ora Apenas Isabel ouviu a saudação de Maria A criança estremeceu no seu seio Isabel, cheia do Espírito Santo Exclamou em alta voz Ave cheia de graça Bendito é o fruto do teu ventre Donde me vem esta alma de vir a mãe do meu Senhor? Assim que tua voz chegou aos meus ouvidos A criança estremeceu de alegria no meu ventre Feliz és tu, bem-aventurado és tu que creste Porque assim serão cumpridas as coisas Que da parte do Senhor te foram ditas A minha alma engrandece ao Senhor E meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador Porque ele olhou para a humildade de sua serva Todas as gerações de agora em diante Me chamaram feliz Porque o Poderoso fez para mim coisas grandiosas O seu nome é Santo E sua misericórdia se estende de geração em geração Sobre aqueles que o temem Acolheu Israel, seu servo Lembrando-se de sua misericórdia Conforme que prometera a nossos pais Em favor de Abraão e de sua descendência para sempre Maria ficou com Isabel Cerca de três meses E depois voltou para sua casa Naqueles tempos Um decreto de César Augusto Ordenando o recenseamento de toda a terra Na sua cidade Também José subiu às montanhas Subiu da Galileia Da cidade de Nazaré à Judéia À cidade de Davi Chamada Belém Porque era a casa e família de Davi Para se acertar com a sua esposa Maria que estava grávida Estando eles ali Boa noite Boa noite Boa noite De onde vocês vêm? Nós vêm da Galileia Estamos uma noite Tão passado Minha esposa Ela tá grávida Tão passando mal da minha casa e assim começaram a procurar e começaram a bater o nosso forte e assim boa noite preciso de um lugar para passar pelo menos essa noite o senhor me desculpe mas não tem lugar o melhor é o senhor seguir adiante procurá-lo no lugar mas infelizmente não podemos acertar a minha esposa também custa mas não tem lugar está tudo a vontade continuar a procura de novo e aí senhoritos mentinos a procura de novo boa noite como podemos fazer com a minha casa muito pequena ao menos essa noite só eu vou ocupar muito espaço olha eu tenho um palhó ali no mundo mas eu te aconselho por que cheio de ratos eu posso fazer vocês para a noite obrigado José estou com muita dor não encontrando amigo na cidade porque estavam todas as hospedarias tomadas por conta do recenseamento o único lugar que eles acharam foi numa estrepada com as cores que vigiavam e guardavam seus rebanhos nos campos durante as vigias da noite um anjo do senhor apareceu-lhes e a glória do senhor refugiou-se pelo primo e eles e tiveram grande temor mas o anjo de me feliz não temo não temo eis que vos aboncie uma boa nova hoje nasceu na casa de Davi um grande salvador eis que o salvador isto vos servirá de sinal encontrarei eis depositado na congedura um recém-nascido que volta em faixas e subitamente ao anjo se juntou com a multidão do exército do celeste que louvavam a Deus e diziam vinte cristãos vinte a cor filha vinte adoremos ao senhor e nos glória de alegria todos agora nós devemos ir à procura de Jesus que o anjo que o anjo nos ao sinal ao sinal ao estrela uma estrela pode ser pode ser um sinal e sabe que vai levar nós ao criador o salvador foram com grande pressa e acharam Maria José e o menino deitado em uma manjedura esse é o salvador esse é o Jesus esse é o salvador sim e cedo glória a Deus glória a Deus aleluia esse é o menino que nasceu em um Deus sim é esse glória a Deus admirava-se das coisas que lhe encontravam os pastores glória a Deus Maria conservava todas essas palavras meditando-as no seu coração voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido glória a Deus nasceu o salvador nós temos uma luz para nos guiar e que estavam tudo de acordo como os que foram os oito dias para ser circuncidado o menino foi lhe posto o nome de Jesus como tinha sido anunciado pelo anjo antes de ser concebido no seio materno noite feliz ó Senhor Deus te amou ó vizinho nasceu em perder reis a Jesus nosso rei doi em paz ó Jesus doi em paz ó Jesus Legenda Adriana Zanotto